10 horas da manhã aqui na Espanha, vim ler o jornal que é o país, o maior jornal da Espanha, para ver como é que estavam falando da questão do Bolsonaro. Bolsonaro anima os executivos de Davos a investir no novo Brasil. Alicia Gonçalves, ou seja, uma manchete positiva, uma reportagem positiva sobre a participação dele. Aí eu fui ver a mesma publicação na parte brasileira do jornal, ou seja, esse aqui é o jornal que vai para o Brasil. O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Ou seja, o contrário do que está publicado na Espanha, a mesma repórter, para vocês verem de novo, publicado na Espanha aqui, Bolsonaro anima os executivos de Davos a investir no novo Brasil. Ou seja, a Espanha está vendo positivamente, mas daí a mesma pessoa na versão brasileira, o breve discurso decepciona em Davos. Eu não sou teórico da conspiração nem nada, mas eu não entendi o porquê que essa adaptação é que inverteu completamente a questão para o Brasil, não entendi isso.